Quando eu vou em obra Quero partir a cantar Eu me deserrei agora Capacidade de amar Eu vejo nos teus olhos que você não quer E não aprende Que tudo que nesta vida é você mulher Você não quer que eu diga Que você se arrependeu Você não quer que eu diga Que você se arrependeu Quando eu vou embora Quero partir a cantar Eu me deserrei agora Capacidade de te amar Sempre unindo aos carinhos seus Foi assim que Deus me deu Foi assim que Deus me deu Eu me deserrei agora Tá? Tchau